Ainda no grupo Q, São Paulo e Itabaiana. Gols só no segundo tempo. Paulo Kraus, aos 7 minutos, conferiu de cabeça. São Paulo 1 a 0. Num belo chute cruzado, Jean aumentou a festa tricolor. 31 minutos. Jefferson ajeitou, virou e diminuiu para o Itabaiana. 2 a 1 agora. O São Paulo não se abalou e tratou de matar o jogo com Jean. O segundo gol dele. Só para garantir, Paulo Kraus fez 4 a 1 e garantiu a vitória tricolor. No jogo de fundo, o São Paulo perdeu para o Estrela do Norte do Espírito Santo por 2 a 1. O resultado colocou os capixabas na briga pela classificação. E obriga o tricolor paulista a vencer o Taubaté na terceira rodada para tentar a vaga na próxima fase. O que o São Paulo precisava vencer? Bom, tinha a torcida do Taubaté que lotou o estádio, a deficiência em concluir as vogadas, a eficiência do goleiro Victor. Oh, pegou o Victor! Uma bomba do Jean. Mesmo sem dar show, o time do técnico Bisoli conseguiu essas 3 vitórias. Há muito custo, é verdade. Marcou primeiro no primeiro tempo. De pênaltis com Jean. Sofreu o empate no segundo. Também de pênaltis. Cobrado por Eric. Eric para a cobrança de Pedrinho. Aparecia um quarto adversário. O tempo. Se o time marcasse logo, como aconteceu no chutaço de Paulo Kraus. Esse tempo teria de passar depressa. Mas como ele demorou? Seria tranquilo se Victor não resolvesse mostrar como defende bem. O final foi um sem-foco só. O tempo também foi vencido. São Paulo 2x1. Depois do jogo, ainda no campo, percebemos que existia um oponente ainda maior, ainda mais forte. O trauma da derrota passada. Nós perdemos para o Estrela, aquela chuva, dá de Deus, mas foi para aprender. Aprendemos e está aí o resultado. Corremos atrás, buscamos o resultado e a classificação é nossa. O temporal, muitas vezes, estraga um jogo de futebol. Era o que todos temiam quando começou a chover no intervalo de São Paulo e Barueri. O tricolor vencia por 1x0 com esse gol do persistente Paulo Márcio. Mas a sequência da partida estava condenada. Como sentença, um outro Toró. De gol. Pênalti esquisitão no Robert. Jean foi perfeito e fez 2x0. Nesse lance, Jean tocou para Robert, que fez o segundo gol mais bonito da tarde. O primeiro foi do lateral esquerdo, André. Chute forte, bem colocado. Continuando assim, André sobe para o time do Leão. Fico muito feliz, acho que é o que eu estou esperando mesmo, buscar o meu espaço na equipe profissional. O Grêmio Barueri também quis participar da chuva de gols, mas só se molhou, não conseguiu nada. São Paulo, bolo molhado, 4x0. São Paulo, entre os 16 melhores do torneio. O São Paulo goleia, faz 4x0 e está nas oitavas de final. Para o esquerdo, também se apresenta o Paulo Kraus, bola para o Fabiano. Aí para o Paulo Kraus, Fabiano, pé esquerdo, para o gol. Gol do São Paulo. Fabiano, uma bomba de pé esquerdo. Eduardo dá a resposta ao Corinthians. Eduardo levou para o pé direito, colocou para o gol. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol. Do Corinthians, de Alagoas, Eduardo, camisa 7. É de Itaberi, Minas Gerais. Partiu o Reinaldo, bateu, gol do Corinthians. Para atrapalhar um pouco o atacante, partiu o Jean, bateu bem. Gol do São Paulo, Jean. Partiu o David, gol do Corinthians. O Kraus, agora pelo São Paulo, de pé direito, bateu o Paulo Kraus. Gol do São Paulo. De 2 a 2, Edson, partiu, bateu, gol. Com muita tranquilidade, com muito estilo. Aí está um dos postes, partiu o Hernanes, bateu, gol do São Paulo. De pé esquerdo, partiu para a bola, bateu. Defendeu o goleiro Everson. Comemora o Everson. Bate de pé esquerdo, Carlos Santos, ele e Tony, com paradinha, bateu bem. Gol do São Paulo. Vamos lá acompanhar a cobrança. O jogador Evandro. Zagueiro Evandro, camisa 3, que é do interior de São Paulo, joga no Mirasol. Está emprestado ao time do Corinthians de Alagoas. Zagueiro Evandro, bate de pé direito. O Everson, que defendeu agora há pouco o gol do Oberdã. Bateu mal, Evandro! Bola para fora! O São Paulo está classificado para jogar na quinta-feira as quartas de final da Copa São Paulo 2005. Campeão da Copa São Paulo em 93 e 2000, o São Paulo começou melhor e abriu o placar com o Paulo Kraus. Foi o quarto gol do artilheiro tricolor na competição. Do São Paulo! Campeão da Copinha em 72 e 88, o Nacional não se intimidou e chegou ao empate com esse golaço do Meia Souza, que também atingiu a marca de quatro gols no torneio. Com o resultado de 1 a 1, a vaga para a próxima fase foi decidida nos pênaltis. Com mais tranquilidade na hora das cobranças, o Nacional venceu por 3 a 2 e se classificou para a semifinal. E o Nacional está na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2005.